Sabe por que eu tenho um Fórmula 1? Não, não sabia. Isso é legal. Qual Fórmula 1 você tem? Uma Ferrari. Ah, é? Com motor, tudo? Não. Eu tenho a Ferrari, que era a Ferrari do Felipe, daquele grande prêmio de Singapura, que ficou... Ah, tem aquela ainda? Em 2008. Cara, o carro que todo mundo vai contar a história pro resto da vida desse carro. Nem na sala da minha casa. Isso é um sonho de decoração de qualquer homem entusiasta de automobilismo. Olha lá, olha lá, é o primeiro furo aqui no motor grid, hein? Isso é, na casa, cara. Eu fico feliz com a réplica do André Marcavral já. É, exato. É, na Fórmula 1. Cara, que animal. Só pra você ver o grau da loucura comigo com o carro. Cara, assim, eu... E foi o que eu falei, é um carro que... Essa história vai ser contada até o fim das eras, pra frente, que foi o carro... Mas a conquista de eu comprar um primeiro Fórmula 1, sabe aquelas coisas que marca? Que você vai marcando, vai marcando, sabe? Mas como é que foi comprar esse carro? Era o Chico. O Chico é o cara, pra mim, que... Ele chegou do lado e falou, você quer comprar o carro? O carro chegou, eu vi o carro, falei, cara, me vende, eu não posso vender carro, me vende pra ele, me vende, me vende, não posso vender, não posso vender. Comprei o Ferrari. Esse carro, esse carro eu tenho um contrato que eu não posso nem expor o carro. Eu não posso usar esse carro numa exposição. Tá. Porque quem expõe é a Ferrari, ou o dílio é da Ferrari, ou os patrocinadores. Então é o carro que tá guardado na minha casa, vocês estão entendendo, que fica lá como meu objeto de arte. Hoje eu trato os meus carros como objeto de arte. Sim. Mas são, né? É, hoje eu tenho o prazer, tipo assim, João, você vai comprar um quadro ou vai comprar um carro? Eu vou comprar um carro. Sim. Porque eu acabo não usando os carros. Então os carros pra mim hoje, tipo assim, o meu prazer de olhar e falar, puta, legal, conquistei, trabalhei, conquistei, tenho. Entendeu? Então o carro pra mim é um estilo de vida. Eu curto. E eu curto todos os níveis de carro, tá? Pra mim não é um... Não é... Puta, não é porque eu tenho agora que eu tenho que ter super carro. Cara, eu gosto do carrinho... Igual eu falei pro Jabba hoje, pô Jabba, vou comprar a Kombi logo, essas Kombis novas que eu achei do caralho, sabe? Sabe aquela coisa? Sim. Aí agora, pô, vamos fazer uma Miri G, um Dibi Miri G. Ah, o do Suzuki. É. Pô, já compramos. Já estamos fazendo o carro. Sabe aquelas coisas? Sim. Eu acho que é saber apreciar a proposta daquele carro. É, cara, é aproximar aí. É isso aí. E eu não sou apegado também, tá? Tá. Pô, João, mas você empresta o carro? Usa quem quiser. Eu ia até perguntar, você libera o carro pra Dibi? Dibi. Não dá pra usar? Não. Tem muito cara que fala, meu filho não vai tocar no carro. Tá louco. Não pode usar o que quiser. Meu filho não toca no carro, que não sei o quê. Eu brinco e falo pra todo mundo, o que é meu é da minha família e dos meus funcionários. Quem tiver vontade, usa. Qual o problema? Lógico. Faz parte do jogo. Sim. Mas não, tá certo. Tá certo, porque... Só aquele egoísta, ah, entra no carro, aqui no pisa, encosta a mão no voo, tá louco. É. Não, isso é verdade. Não vai estragar. O cara vira refém. Não vai estragar, mas qual é o problema de poder proporcionar isso pra quem é apaixonado? A vida inteira eu tive tesão de entrar no lugar e eu não consegui entrar num lugar. Putz, eu quero entrar naquele carro. Hoje eu tenho um carro. Eu não posso proporcionar pra você sentar no carro? Bom, hoje é muito legal, é. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Esse é um equilíbrio interessante, você tratar o carro como uma obra de arte e ao mesmo tempo não ficar acanhado em usar o carro, em compartilhar o carro, em mostrar o carro. E não só mostrar o carro e poder dar a possibilidade das pessoas verem o carro. Você tá entendendo? Qual é o problema de você fazer isso? Você sabe que quando eu trabalhei lá na McLaren, isso era um mandamento, entre aspas, interno da montadora, que era o seguinte, sempre que possível, num evento, por exemplo, nunca cercar o carro com nada, porque eles queriam que os entusiastas, as pessoas mesmo se sentissem ali, pô, isso é acessível. Mesmo que ainda não fosse financeiramente pra alguém, é sensível, tudo, mas, ó, esse sonho tá próximo, é factível, dá pra encostar. Vou contar uma experiência que a gente teve agora, uns 3, 4 meses atrás, a gente fez o evento dentro de São Paulo, que chamou o Cibed Experience. O que que era? Chamar os principais clientes nossos em São Paulo pra visitar o nosso escritório e ali fazer uma experiência nas salas de produto. Pô, e todo mundo sabe que eu tenho carro. Todo mundo tinha curiosidade de ver os meus carros. Eu liguei no prédio, hoje a gente tem, falei, ó, cara, vou trazer todos os meus carros pra cá, quero organizar a garagem, quero que os meus clientes sentem e liguem os meus carros. Que legal. Foi o produto mais visto dentro do evento. Não, com certeza que o Brasil, o carro é muito arrependido. Entendeu essa aproximação? Sim. Então, quer dizer, o cara, porra, o cara se orgulha porque eu comprei um carro. Isso é legal. É, é. Entendeu a jogada? A visão é outra. Puto, o João comprou mais um carro, olha que legal. Todo mundo começa a torcer a favor de um clima positivo, né? Exatamente. Isso aí. Olha, não mostra, fica quieto. Cara, que mundo que você vive, velho. Lógico. Virou a chave, já tô em outro mundo. É isso mesmo. Tô em outro mundo. É, que você vê que hoje a sua rede social é só meio de trabalho. E, porra, imagina antigamente pra você divulgar, como você divulga hoje a CIMED, antigamente era revista, jornal, era um negócio muito difícil. Hoje você tá na TV também, mas você vê que antigamente era isso. Revista era... Puta, a gente tinha que pegar uma revista boa que não fazia só polêmica, que ia perder... Demorava pra ser revista, era uma vez por mês. Revista de carro, quatro rodas, era edição, uma vez por semana. Entendeu? Então, uma vez por mês. Então, diferente da internet hoje. A internet hoje é... Existe isso, guardar, né? Você nunca teve isso na vida. Por isso que a internet, ela você fica perto, mas o que se aproxima é a experiência. É isso aí. Entendeu? E hoje você poder fazer a experiência, o que eu tenho com os meus clientes, com os meus amigos, eu acho muito legal. E hoje você vai fazer a experiência, o que eu tenho com os meus clientes, com os meus clientes, com os meus clientes, com os meus clientes, com os meus clientes e com os meus clientes.